Fala, gramistada! Vitória Tricolor, né? E a gente começa a semana com uma nova reclamação da imprensa gaúcha. Eu sei que vocês vão falar aqui, Beto, não dá bola pra imprensa gaúcha. A gente precisa dar bola, sabe por quê? Porque ainda as pessoas que consomem os produtos da internet ou os vídeos relacionados ao futebol, perto do que se consome na TV, ainda é baixíssimo. E quando a gente vê esses caras aí, sempre querendo criar algum tipo de polêmica, sempre querendo complicar a situação, a gente tem aqui pra poder falar. E eu falo pra vocês que já algumas vezes os meus vídeos chegam nessas pessoas, inclusive tive algumas respostas. Pois bem, o meu vídeo hoje é dedicado aos jornalistas pseudo-intelectuais e com poder cognitivo maior, pelo menos é o que eles pensam, do que você, do que eu e do que os jogadores. Agora a reclamação, o Grêmio vai se afirmando no Campeonato Brasileiro. O Soares volta a fazer gol, já faz gols em dois jogos consecutivos, assim como foi um dos grandes jogadores dos dois jogos. Mas agora a polêmica criada no Rio Grande do Sul e a reclamação, inclusive por jornalistas identificados, é por que o Soares foi dar uma exclusiva pra ESPN e nunca concedeu uma entrevista exclusiva no Rio Grande do Sul. Eles se fazem de desentendidos, mas aí é que tá. Então a gente tá aqui pra falar aquilo que deve ser, ou pelo menos que é o que a gente enxerga. Eles não dão entrevistas pra vocês porque vocês não são honestos, vocês não são íntegros. Vocês envolveram até os familiares do Soares quando se tinha dúvida. Vocês atacaram o Soares das mais variadas formas. Vocês criam notícias direcionadas não só pro Soares, até mesmo, estende-se aqui o meu comentário pra jogadores do Internacional. Toda hora e sempre que possível, a grande maioria dos jornalistas aí do Rio Grande do Sul ataca os jogadores e ataca os torcedores. Eles se colocam como seres superiores. Até no nível intelectual, né? A gente vê eles falam, ah, e por que o jogador chuta a bola? O torcedor é a emoção. Muitas vezes o poder cognitivo, o nível intelectual é deixado de lado. Eu já vi várias vezes isso. E aí vocês querem que esses caras, né? Que já jogaram no mundo, que já passaram por várias situações, com inúmeros jornalistas conceituados no mundo todo, Copa do Mundo, eles dêem voz pra vocês? A gente sabe que hoje o mundo tá mais é dos cliques. Vocês mesmos não respeitam as empresas que vocês trabalham, porque a gente ouve toda hora, nos programas de vocês, vocês reclamando do grupo que vocês trabalham, da TV que vocês trabalham, das pessoas que seguem vocês, dos comentários que vocês recebem. Ou seja, vocês se colocam num pedestal. E esse pedestal não existe mais. Tanto que o microfone hoje é aberto pra todos na rede social. E vocês sabem que vocês dependem dos canais de vocês. Então vocês forçam polêmicas com o Soares, porque imagina uma polêmica do fulano filho com Luizito Soares. O quanto de engajamento isso traz pra eles. Então toda vez que vocês podem, vocês criam uma polêmica pra esses caras. E é por isso que eles não têm a mínima vontade de dar entrevista coletiva, exclusiva pra vocês. Só falam em coletivas. Porque eles sabem que vocês estão ali por um outro motivo. Então, não reclamem. Deixem o bairrismo excessivo de lado e comecem a evoluir. Por que que no Rio Grande do Sul a gente não tem ex-atletas nos debates esportivos? A gente sabe o porquê. Porque vocês, o tempo todo, diminuem o atleta. Só que é aí que está. Os atletas estão se aposentando, parando de jogar, indo fazer oratória, estudar, comunicação, e estão se destacando nas mídias nacionais. E daqui a pouco, começa a acontecer isso no Rio Grande do Sul. E aí vocês, nesses debates, onde vocês são os donos da bola, sem nunca ter chutado uma bola, vão acabar. Onde vocês ficam falando entre vocês e criando críticas, e criando teorias. Ah, porque eu tenho 20 anos, 30 anos de jornalismo. E daí? Se eu tenho 30 anos de profissão, eu posso errar. E vocês erram muito. Mas nunca admitem. É por isso que esses caras não querem conversa com vocês. Porque uma exclusiva é falar praticamente olho no olho. Falar coisas que, sem muita pauta, a pergunta vem, o entrevistado responde. Esses caras não querem conversas com vocês. Eles só querem cumprir aquilo que está no contrato deles. Porque vocês são exatamente assim. Vocês estão em busca de like, em busca de crescimento profissional. E os atletas, eles gostam muito de conversar e ser de verdade. E isso, eles sabem que não vão ter vindo de vocês. reflitam, cresçam. Está feio de ver a forma que a imprensa gaúcha conduz a cobertura sobre a rotina do Grêmio e do Internacional. É feio. Para quem está aí de longe e consegue ver mais ainda. E se você quiser ter uma notícia confiável hoje em dia sobre Grêmio e Inter, vá para a página oficial do clube e olha, observe bem os influentes, as pessoas influentes que falam com relação ao Grêmio porque algumas estão também ali pensando no seu futuro. E eu vou dar uma dica para vocês. Vejam as notícias do eixo Rio que fala do Grêmio Internacional das mais variadas vezes eles acertaram e a especulação do Rio Grande do Sul não deu absolutamente nada certo. Valeu? Obrigado.